Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, vou vlogar meu dia pra vocês. Hoje eu tenho que lavar roupa, tenho que dobrar a roupa do guarda-roupa, que o guarda-roupa tá uma zona. E eu acordei cedo, mas agora já são 11 horas. As crianças também já acordou, a gente vai começar a fazer nossas coisas aqui. Hoje a priminha do Marquinho vai vir pra cá. Ana Júlia, vocês já estão me perguntando, já tem um tempinho. Bruna, cadê a priminha do Marquinho que não foi mais aí pra sua casa? Hoje ela vai vir pra cá, que a mulher vai sair pra resolver algumas coisas e ela vai ficar aqui em casa com as meninas. Aí eu vou mostrar também ela um pouquinho pra vocês. Então já deixa o seu like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra acompanhar o nosso dia a dia. Me segue também no Instagram, tá passando aqui pra vocês e vamos pra mais um vlog. Eu coloquei feijão no fogo cedo, hoje eu acordei cedo, bem dona de casa. Até coloquei lá no Instagram uma foto do feijão aqui no fogo. E eu coloquei feijão no fogo, acho que já tá até bom. Eu coloquei o feijão preto que a gente tava comendo só carioquinha. Aí hoje eu coloquei o preto, daqui a pouco eu já vou temperar ele, fazer um arroz pra gente almoçar. Já fiz também um suco de maracujá pro almoço. Aí eu vou lavar só essa loucinha aqui, as coisas que a gente fez de bauru ontem. Aí eu deixei aqui de molho que agarra um pouco, né, no tabuleiro e no pirex. Aí eu vou lavar, só tenho essa loucinha mesmo pra lavar e o liquidificador do suco que eu fiz de maracujá. Aí pra cá eu tenho que trocar aqui o lixo que já tá transbordando. Aí eu marco os que trocam os lixos. Aí pra cá eu vou passar só um paninho, vou varrer aqui o chão, passar um pano que tá bem sujo. E aqui na sala também não tem muita coisa pra fazer, só mesmo varrer e passar um pano e espirrar cheirinho na cortina. Porque a gente espira cheirinho na cortina já assim, já não é, a casa fica sempre cheirazinha. Aqui no quarto dos meninos tá uma bagunça, eles vão arrumar, eles estão ali deitados, vão arrumar. E as meninas já estão, tá dormindo, mas na forma eu tô dormindo. E as meninas já estão arrumando aqui o quarto delas, que elas já acordam organizando as coisas. E o banheiro que a Evelyn limpa também todos os dias, que é a tarefa da Evelyn. Não tá muito bagunçado, tá bagunçado, mas não tá muito, tem que trocar ali a lixeira, né Evelyn? Evelyn que é a responsável pelo banheiro, a Evelyn é responsável pela sala. E o Marco varre e passa pano de chão na cozinha e aqui no corredor. E eu fico com a louça, com o fogão, com a roupa, né Clebe? E o Clebe não faz nada, o Clebe só fica aprontando dentro de casa, fazendo bagunça, dormindo, picando papelão, né Clebe? Por mais que a gente dá brinquedinho pro Clebe, ele não gosta de brinquedinho, ele gosta de garrafa pet, né? Garrafa pet, papelão e negócio de danônio vazio, tem até uma lá na caminha dele. Se eu dar brinquedo pra ele, ele não gosta, ele não brinca, ele brinca no começo e depois ele larga. Mas essas garrafinhas assim e garrafa pet, ele ama, ama, olha, ele adora brincar com isso. Então vamos começar a fazer as coisas, você já começou, né? Você tá lá arrumando o quarto. E tá ela com a blusa do pai dela, desde ontem com a blusa do pai dela. Ontem a gente tava gravando o vlog do pai dela no Bauru e ela tava com a blusa do pai dela. A blusa toda arremendada, toda rasgada, a blusa que o Marquinho usa pra fazer a obra. Agora eu tô aqui fazendo o almoço e eu coloquei o feijão de vidinho em três potes. Esses dois aqui eu vou congelar, não tá temperado. E esse daqui já tá temperado, que a gente vai almoçar. Eu queria que dá pro almoço e pra janto esse daqui. Porque quando eu tempero tudo, meio quilo todo, ele sempre tá estragando. E a Evelyn tá aqui lavando a panela pra poder fazer o arroz. Eu vou fazer esse franguinho temperado na airfryer já pra testar. Ainda não testei, tá aqui ainda na caixa. Aí eu vou testar agora. Lá na hora, né, testou a mina de golar, mas ainda não usei pra fazer nada. Vou usar agora. Vou passar uma aguinha aqui nessa parte onde eu coloco o frango, né? Porque como eu nunca usou, eu não lavei. Eu não sei se tá sujo, se não tá, quem colocou a mão, quem não colocou. Então eu vou dar uma lavada. E a pia já tá cheia de louça, não tinha quase louça. Começar a fazer a comida, já enche tudo de louça. Vou colocar já aqui o frango e ele já vem temperadinho. Eu sempre compro desse franguinho, ele é muito gostosinho. Não tô conseguindo encaixar com uma mão. A Evelyn vai ajudar. Vai, segura. Agora foi. Gravar e fazer as coisas ao mesmo tempo é complicado. E ela é de 20 amperes. Ainda bem que aqui em cima, nessa parte do balcão, todas as tomadas é de 20 amperes. Então, entra de boa. E agora eu vou ligar aqui. Vou botar meia hora. Já está aqui no 200 graus. Acendeu a luzinha aqui. Então agora é só esperar. A Evelyn tá falando que essa que a gente comprou agora é bem mais bonita do que a outra que a gente tinha maior. Realmente, ela é maior. A outra era pequena. E essa daqui tem um design mais moderninho. E o almoço ficou pronto. O arrozinho que a Evelyn fez. O feijão. O franguinho. E o suco de maracujá que eu fiz desde cedo. E a Aninha tá papando, né, Aninha? Ela viu a comida e falou que queria também. Ela papar sozinha, gente. E não entorna. E ela queria sentar na banqueta. Eu falei pra ela sentar aqui no chão. Ela falou que não. Que ela queria sentar ali. Que era na banqueta. E ela tá sentada bonitinha, né? Cuidado pra não cair. Não pode balançar, não. Você não cai. Dois aninhos. Já come sozinha e não entorna. Tá gostoso o papá da tia Bruna? Hein? Tá gostoso? Responde. Vou cortar o frango pra você, tá? Pera aí. Agora tá todo mundo aqui na sobremesa. Não? Tá gelado? Ah, vou pra sentar. Ah, pra Evelyn sentar. Agora estão aqui comendo o picolé de Danone. A Evelyn botou pra fazer. Aí soltou, tadinho, o dela da colher. Tava assim, igual o da Emily. Ela ficou chupando só de um lado e caiu. A Evelyn só inventa, né, Evelyn? E a Evelyn cuida bem. Parece até que a Evelyn é mãe. Trocar esse. Ah, quer trocar, Evelyn. Esse que é esse. Agora, ó. Quando, ó, Ana. Ana, quando acabar de comer o Danone, a gente vai arrumar a casa. Você vai ajudar a tia Bruna a arrumar a casa? Hein? Você vai me ajudar a arrumar a casa? Nem. Não? Tem que ajudar. Deixa eu abrir você. Deixa eu abrir. Aí depois que elas terminar aqui, a gente vai arrumar a casa. A gente ia arrumar a casa cedo. Aí ela chegou, a gente achou melhor almoçar primeiro e depois arrumar a casa. Ajuda a ela. Ih, que leque. Vou arrumar aqui a sala. Já tá uma bagunça, ó. Papelão picado que o Kleber picou. Eu pedi as meninas pra ficar lá fora com a Ana. Que é mais fácil pra poder eu limpar. Aí eu vou fazer sozinha que é melhor. Aí elas vão ficar lá fora com ela enquanto eu arrumo tudo aqui. Depois a Evelyn só vai limpar o banheiro. Ela fala, não mãe, deixa aqui o banheiro. Depois eu limpo. Então eu vou varrer aqui a sala toda. Varrer aqui o corredor. A cozinha também. Vou mostrando aqui pra vocês. Eu arrumando aqui a casa. E aí Música 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 Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Depois de muito tempo eu vou vir lavar a louça Estava editando o vídeo e nem lavei a louça naquela hora que eu tava passando pano de chão aqui Vou lavar agora e já são 5h44 pra eu começar já a fazer a janta Tirei aqui essas coxinhas do congelador, vou fazer coxinhas mesmo pra janta Aí vou lavar aqui a louça pra começar a fazer a janta Oi? 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 Eu vi um monstro Viu o monstro? Aonde que você viu o monstro? Aonde? Cadê? Vai ficar escondida? Sim Gente, o céu tá lindo, vou mostrar aqui pra vocês Aqui da janela, da sala, tá aparecendo um quadro De tão lindo que tá o céu Eu amo ficar olhando pro céu daqui de cima Porque o céu aqui parece que fica mais bonito Olha isso Que lindo que tá o céu Lindo demais Música em mim resolveu fazer um bolo de cenoura seis horas da noite na hora de fazer janta mas tudo bem vamos fazer o bolo de cenoura e olha a organização da masterchef em milhares então vai começa a ensinar a receita mãe quero fazer um bolo de cenoura e vou ensinar a receita para as escritas eu vou botar um copo desse que 200 ml de óleo 3 ovos e é três cenouras média se for muito grande você pode colocar 2 agora já bate tudo e depois a gente vai botar açúcar quando não acaba agora que acabou de bater eu vou botar duas xícaras de açúcar não muito cheio e coloco para bater novamente por dois minutos agora que a gente já bateu tudo aqui no indicador a gente vai botar em uma tigela e vai botar a farinha e depois vai acrescentando a farinha são o total de três xícaras de farinha de trigo vai acrescentando aos poucos e mexendo bem devagarzinho e aí 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 agora vamos colocar uma colher bem cheia de fermento e depois que a gente acabou de mexer você bota a massa no tabuleiro untada com margarina e aí e aí e aí e aí e aí e aí e por aqui já chegou a hora da janta não gravei para vocês fazendo a janta porque é mesma coisa do almoço fiz o franguinho ali na airfryer o feijão que eu tinha temperado de manhã só fiz um arroz não foi nem eu que fiz foi o marco de bruno que fez e já tinha um mexilhão de legumes e eu só esquentei então essa vai ser a nossa janta tá todo mundo meio cansado marquinha então nem se fala tá cansado amor marco hoje falou que trabalhou muito que andou muito porque o trabalho do marquinha anda muito então ele fica muito cansado está fazendo muito sol aqui no rio no vídeo de hoje que eu coloquei hoje todo mundo está falando que o marquinhos está triste com marquinhos parecer que tinha brigado comigo no vídeo do bauru não é porque eu estava quieto mas porque eu estava muito cansado e quando o marquinho fica cansado demais ele nem fala ele fica só na dele já estava muito tarde é porque quando antes da gente gravar o vídeo do bauru a gente tinha gravado o vídeo da surpresa né então a gente já estava cansado que o marquinhos tinha chegado cansado a gente foi no carrefour marquinhos fez a surpresa depois a gente veio para casa fomos no laticínio comprar as coisas para poder fazer o bauru então tadinho ele estava muito cansado então quando vocês viram o marquinhos em quietinho não é porque eu briguei com ele não muito pelo contrário a gente tinha acabado de chegar do carrefour da surpresa que ele fez para mim quem viu o vídeo da surpresa sabe o que eu estou falando então a gente não estava brigado não só a gente estava bem só a gente estava cansado demais então se justifica que essa surpresa ficou triste com você eu não deixei de falar com vocês eu estava só cansado quando eu estiver assim é porque eu estou cansado mas vocês me conhecem vocês sabem quando eu estou cansado quando eu estou alegre chateada chateada vou mostrar aqui para vocês como ficou o bolo da Emily e olha que delícia muito gostoso gente bolo de cenoura é o bolo que eu mais gosto é bolo de cenoura mas eu não vou comer hoje vou comer amanhã porque eu acabei de jantar e estou com a barriga cheia então vou deixar para tomar café amanhã com bolo e eu ia limpar aqui a pinha mas eu nem vou limpar olha a quantidade de louça vou deixar para limpar amanhã porque eu estou bem cansada aí amanhã eu limpo tudo falei para as crianças que não precisa nem eles lavar o prato deles hoje amanhã eu lavo tudo e organizo aqui a cozinha tudo vou deixar hoje ela dormir assim mesmo vou ficar com peso na consciência eu vou porque eu gosto de dormir que a cozinha é limpinha mas hoje não dá e eu vou finalizar esse vlog por aqui espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho do nosso dia a dia se você gostou não esquece de deixar o seu like não esquece de deixar o seu comentário você que não é inscrito no canal se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e você que está chegando agora aqui no canal seja muito bem vindo vai lá no instagram me segue no instagram está passando aqui para vocês então é isso gente tchau tchau beijão fique com Deus e até o próximo vídeo